Música Sarani Posto Administrativo Hatubilico agradece para apoio do líder nacional Kairala Sanana Guzmão. Líder nacional Kairala Sanana Guzmão, NB Representa o Secretário-Geral do Partido SNRT, Francisco Calboadilay, foi apoio do Sarani Sira e o Posto Administrativo Hatubilico. Também no tempo, Sarani Sira e o Hatubilico se celebra o nosso senhor Ramelau, batida em Rua 95 e inclui construção igreja. Representante Sarani Hatubilico, Alexandre de Arrazo, agradece para a Kairala Sanana Guzmão, NB Jolaran Luak, foi apoio do Sarani Sira no NB Lehakman Serviço NB Ihan. Eu sou o senhor Ramelau, NB Lehakman, um dos car 현ais��니다. Ládiição tragan. Háhalos 25 anos. Háhalos 25 anos. Nós agradecemos. A screen pois eu sou o senhor palm рисu Jessica Dili, e a por causaард de todos os caras, a дол! Com oitto Sharani! A 137! A floor 3 o 119! O contrário 3 o 14000! Obrigado por assistir. Obrigado.